Seja bem-vindo a Ponta Grossa! Você vai se surpreender com essa cidade. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Ponta Grossa é um município brasileiro do estado do Paraná, com 358.838 habitantes, conforme o estimativo do IBGE, publicado em 2021. É o maior parque industrial do interior do estado. Ponta Grossa é conhecida como Princesa dos Campos e Capital Cívica do Paraná, além de receber o título de Capital Paranaense da Cerveja. Que legal, hein? Em relação à economia, o município está próximo de São Paulo e Curitiba, além de ser ponto de passagem para a exportação de produtos pelo porto de Paranaguá e pelo corredor do Mercosul, rodovia que liga o sudeste do Brasil aos países do Mercosul. É um dos maiores exportadores paranaenses. A cerca de 10 quilômetros do centro de Ponta Grossa está o distrito industrial Ciro Martins. É o maior do interior do estado, atrás apenas de Curitiba e sua região metropolitana. Há indústrias no ramo de pecuária, agroindústria, madeireira, metalúrgica, automação industrial, alimentícias e têxteis. Na região do Distrito Industrial também está instalado o armazém graneleiro da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O maior complexo armazenador de grãos do Brasil, isso mesmo, com capacidade estática de 420 mil toneladas. Olha que impressionante! O processo de industrialização da cidade aconteceu entre os anos de 1975 e 2005, impulsionado pela boa infraestrutura de transporte, mão de obra qualificada e barata, com a presença da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, e a partir de 1991, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além de faculdades particulares, é claro. Grandes equipamentos de saúde também fazem da cidade um polo no setor, atraindo pessoas de várias cidades vizinhas. A posição geográfica estratégica garante a proximidade para o transporte para portos de Paranaguai e de Santos, aeroportos de Curitiba e países vizinhos, como Argentina e Paraguai. Ponta Grossa consolidou-se como uma importante cidade-polo, com uma alta demanda de prestação de serviços e um comércio diversificado. Olha que show de imagem, hein? E devido ao forte comércio da cidade, vários shoppings já se encontram no município, como o Shopping Total, o Shopping Antártica, o Shopping Paládio e o Shopping Popular. Que legal! No turismo, Ponta Grossa conta com diversos atrativos naturais no interior do município, com espaços para a prática de esportes radicais, caminhadas e o contato com a natureza. No centro da cidade, o destaque é sua arquitetura histórica. Há ainda inúmeros eventos anuais que contam com público expressivo. O município conta com uma moderna rodoviária, com linhas intermunicipais e interestaduais, ligando o município a vários pontos do país. Os principais atrativos naturais de Ponta Grossa são o Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Nacional dos Campos Gerais, o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha, alguns administrados pela iniciativa privada. Para esportes naturais, os turistas e ponta-grossenses desfrutam da Represa dos Alagados, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. Os principais edifícios históricos são a Mansão Vila Hilda, atual sede da Secretaria Municipal de Cultura, as antigas estações de trem, Casa da Memória Paraná, Estação Arte e Estação Saudade, o Museu Campos Gerais, o Cine Teatro Ópera, o Hotel Planalto Palace, datados entre o final do século XIX e o começo do século XX, quando a cidade chegou a ser a terceira maior da região sul. Entre as atrações religiosas históricas estão o Mosteiro da Ressurreição, a Igreja do Rosário, a Capela de Santa Bárbara do Pitangui e o Cemitério São José. Diversas festividades e eventos são realizados em Ponta Grossa. Há eventos anuais, como a Mente Fest, Festa Nacional do Chope Escuro, atrações musicais nacionais e internacionais, além de bandas típicas alemãs e parque de diversões, a Festa da Uva, a Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Ponta Grossa e FAP, além de outras festas religiosas e rodeios. Que show, hein? O que diz respeito à infraestrutura em Ponta Grossa, ao aeroporto Santana, era o Porto Municipal de Ponta Grossa, comandante Antônio Hamilton Beraldo. O aeródromo foi inaugurado em 1949 e conta com voos diários para algumas cidades do Brasil. E uma curiosidade sobre o nome da cidade é que o nome de Ponta Grossa é a toponímia de uma grande colina coberta por um capão de mato, que podia ser vista de longa distância pelos viajantes. Relata-se que os tropeiros, quando se aproximavam do lugar, a eles se referiam. Estamos próximos ao capão da Ponta Grossa. Que interessante, hein? E falando nisso, vamos conhecer a história de Ponta Grossa? A posse efetiva da terra com fins de ocupação e colonização que resultou na fundação da cidade de Ponta Grossa deu-se a partir de 1800, período em que os campos gerais estavam sob a jurisdição da Vila Nova de Castro. Os primeiros povoadores que se estabeleceram foram fazendeiros paulistas. Fixaram-se nas imediações dos rios Rio Verde e Pitangui, lançando as sementes de povoação do lugar. Erguido por tropeiros, junta a uma centenária figueira, sob a qual plantaram uma cruz. Em pouco tempo, em torno da Casa de Telha, surgiram as primeiras choupanas. A partir de então, a povoação progrediu extraordinariamente. Em 15 de setembro de 1823, através de Alvará Imperial, foi criada a Freguesia de Estrela. Em 1840, foi denominada Rincão da Ronda. Em 7 de abril de 1855, foi criado o município de Ponta Grossa, com território desmembrado do município de Castro, sendo devidamente instalado em 6 de dezembro do mesmo ano. A Lei Provincial nº 82, em 24 de março de 1862, elevou a vila à categoria de cidade. Em 15 de abril de 1871, passou a denominar-se Pitangui, mas voltou-se a chamar Ponta Grossa a partir de 5 de abril de 1872. Ponta Grossa passou a sede de comarca em 18 de abril de 1876, sendo instalada em 16 de dezembro do mesmo ano. Em 1878, se iniciou a colonização russo-alemã no município, dois anos depois da visita do Imperador Dom Pedro II, principal incentivador das imigrações. Que show, hein? Essa, meus amigos, é Ponta Grossa, uma importante cidade do Paraná. Está gostando de conhecer essa bela cidade? Então deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Vamos juntos conhecer o Brasil. Deixo vocês com essas belas imagens de Ponta Grossa. Obrigado por sua companhia. Olha só esses vídeos aqui na tela. Acho que você vai gostar de conhecer uma dessas cidades, hein? Clique em um deles e continue se divertindo e conhecendo o nosso país. Um grande abraço e até já, hein? Tchau, tchau!